Olá pessoal, boa tarde. Esse aqui é um cruzamento de braçávola. São lindíssimas, né? Os cruzamentos são maravilhosos. Essa braçávola está plantada no Cachepô Funil. Olha aqui, gente, o resultado do Rotex. É fantástico, é um dos melhores enraizadores que eu conheço. Pode ter outros melhores, mas para mim é o melhor. Tudo que eu vou plantar, eu coloco antes as raízes no enraizador, pelo menos por 40 minutos. Deixo lá, depois eu faço o replantio. Não tem muito tempo que eu plantei esse cruzamento de braçávola aqui não, viu? Já entocerou, já enraizou todo, mas eu não deixo de bater de 15 em 15 dias Rotex nas minhas orquídeas. O Rotex ajuda a enraizar e florir, porque ele é rico em cálcio. Eu vou mostrar para vocês também o Rotex aqui. Há um minutinho só. Dá um zoomzinho aqui. Este. Este aqui que é o Rotex. Rico em cálcio, parece um pote de café, 70 gramas. Gente, pode fazer o teste que o resultado é muito gratificante. A joia é uma colherzinha por litro de água a cada 15 dias, e bato embaixo nos vasos. Por que embaixo? Porque embaixo, aqui embaixo que está a boca da orquídea. A raiz é o sistema radicular das orquídeas. Está vendo? Aí eu bato embaixo, que a maior absorção são pelas raízes, né? 95% da absorção dos nutrientes são pelas raízes. Aí eu bato de 15 em 15 dias. Está joia? Fica aí a dica. Usem Rotex.